Tá, então deixa que eu pego, ó. Aonde você quer? Me leva a sério, meu caralho, que chaco. Tchau, tchau, pode ir embora. Você tá muito mal criado, tá? Não sou sua mãe, responde direito. Coisa feia. Coisa feia tu. Ah, tu não falou pra eu ir aqui? O quê? Falei pra tu ir fora, ô, ajuda. É, eu tô aqui aqui dentro. Tô aqui tranquilo, tô pensando na vida. Então me avisa que você quer ir atrás de vida, tá? Tô com dor na barriga, tô... Agora tem que ir lá, como que é? Então fala, seu chaco. Eu não falei que ele não deu tempo, tu foi lá? Ah, vai, vai. Crianças, não briguem. Putz, esqueci de dar pro... Esqueci de dar pro Tom, meu. Gente, me encheu o saco.